E aí tu coloca aí o teu 3 Vai lá Você Beleza, mestre Deixa eu me ver aqui Eu sei se essa criatura Ela tem algum ataque à distância Eu li algum livro sobre ela, algo assim Cara, assim Você não sabe exatamente o que é Você sabe que é uma criatura Fantasmagórica, pode ser um fantasma Um espectro Um shade Tem algumas opções de criaturas Beleza Algumas tem, outras não Ok Eu vou fazer o seguinte, mestre Eu vou usar Raio de gelo Ok Hoje eu estou inspirado Beleza, mestre Eu estava ali lendo meu livro Prestando atenção no que estava acontecendo ao redor E aí quando eu vi a criatura fantasmagórica Não deu nem tempo de falar Então eu já comecei a conjurar ali a magia E clamei ali pelas forças arcanas de Avermite E disparei uma seta de gelo na criatura Ok Ela Você acerta A seta de gelo Porém não forma nenhum cristal na criatura Meio que Você acha que deu dano assim Mas você não Você percebe que não formou gelo Como formou na espada, por exemplo Entendi Mas isso é sinal de resistência? Pode ser Pode não ser, né? Ou ela só incorpore a mesma Ok Tá Aí agora é ela Pode ir, mestre Eu não tenho música aqui Eu acabei não colocando Sabe o nome de alguma aí? Coloca D e D Que vai aparecer um pouco Hum Aí vocês podem jogar iniciativa, pessoal Porque agora... Ah, não, agora é... Agora é ela primeiro É o turno dela Começou uma música aí? O Minha do Bárbaro é um sucesso insano Começou É da hora essa aí Essa aí é da hora Tá A criatura Ela se aproxima aqui dos dois E vai fazer um Um ataque No Bárbaro Qual que é o seu AC, Marcio? 22 Pegou aqui Acabei de olhar Beleza Ela acerta, Marcio Faz pra mim um Save and True de Constituição, por favor Uou Nossa Amém É o pior Não, o pior é quando você não passa O cara fez assim, ó Vai Vai aí Você... Dá uma baixada aí Já Ah, tá É que pra mim tá bem baixo Então por isso que eu tô... É pra mim também tá bem baixo Agora eu não tô ouvindo quase nada Da música Beleza, Marcio Você toma somente 10 de dano Nossa Ai Uou Caraca, eu criei 10 de dano É Eu tô até preocupado What? Marcio, ela passa a mão Ela passa a mão no rosto do seu Bárbaro assim, cara Você vê A sua força vital indo em direção a ela Comece a aparecer feridas no seu rosto Só do toque dessa criatura Nossa, que delícia Aí Me diga A gente não faz dois ataques Não faz Ela gira o round E aí é o... É o próximo É Próximo round Pra rolar a iniciativa O dano eu não sei, Marcio, safado Tá com essa barra cheia e não Pode rolar a iniciativa Cara, que eu tô com cinco de risa Fica um pouquinho Pode rolar A gente tá com a ficha Vamos lá Você viu quem tá assistindo a live ali, ô Ferreira? Cara, não se aguenta, né? Vou rolar a minha... Minha iniciativa Hein Boa, gente, 15 vezes, né? Hoje eu tô com sorte, hein? Beleza, ó Já tão bem Bora Fala, Dino Você vê essa cena aí, né? Vocês assustam? Essa criatura fantasmagórica aí Falando com vocês Não tá no meu turno de iniciativa Mas eu posso falar alguma coisa? Claro Ou é só na minha... Cara, coisa rápida pode Bem rápido Cara, eu falo assim, ó Tente usar o fogo Só pro paladino, assim Para de rolar esse barulho aí Que tá me dando medo Eu vou pegar... Eu vou pegar uma tocha aqui no chão, então, tá? Ouvindo o que o Gnovati me falou E... Deixa eu ver se dá pra mover até aqui Fazer isso Então só dá pra movimentar e pegar a tocha, é isso? Cara Cara Isso Só pra parar aí Que triste Não dá nem pra usar um Leon Hands no... No Cray Não Então é isso aí Viu? Tentei te salvar, mas não deu O cara não tá deixando O que é isso? O Adino Healer Pode seguir aí Tá, pode ser eu aqui Eu gosto com 14, né? E eu falo Por Sune Que criatura é essa? Eu vou... Na verdade ele também Eu venho aqui, mais ou menos Né? E eu vou usar a minha poção de cura Que eu tenho pra... No nosso... Nosso guerreiro Bárbaro Não sei Beleza Não, ele tá com duas Eu dei mais uma pra ele Lembra? É um Ladino, cara O que esperar de um Ladino? Devoluções, com certeza Ladino honesto Honestidade do Ladino, sempre Eu confio muito mais Não me entregando a poção Do que me entregando Porque eu sei o que esperar É, não Eu ia te tirar as falas Não vou tomar esse negócio Vou dar pra alguém É que nem aquele cartão C.A Não é que a... Eu quero fazer o cartão Eu quero Aí a mulher buga Cartão C.A Rola a cura aí, gente Vai Quanto é a cura? Deixa eu só... 2D4 mais 2 É 2D4 mais 2 Deixa o Márcio rolar, ué Ele que tomou a poção É isso aí Como é que o organismo dele reage aí? Dá pra recuperar os 10 pontos, né? 3D4 mais 2 Dá pra mim ter o trabalho De tirar de novo Mas vamos lá 3D4 mais 3 Hoje eu tô com sorte Tá bom, bicho Beleza? Se você é acima da média Já tá lindo Vai lá, Crane Agora você tá na... Ah, sim Agora a fúria funciona Crane tá puto Foi surpreendido E agora ele vai descer machadada Beleza Pode rolar aí Vontagem 15 de Pegasin Cara, você acerta a criatura Ou acha que acerta, né? Porque seu machado transpassa ela E é isso que acontece, cara Tenho certeza que você acertou a criatura Mas você não sentiu nada Até porque ela parece ser um... De uma névoa, talvez Mais próximo que você consegue chegar Que saudade, machado mais um Exatamente Caraca, ia ter feito Caraca Ah, mestre Se ele não for fazer mais nada Eu quero... Eu consigo usar uma bonus action Pra usar um arcana aqui Pra tentar Identificar pontos fortes e fracos da criatura É... Na sua vez É, eu sou... O time de fora é o meu Ah, é Vou inovar, acho que tal Beleza Vai lá Que os caras inverteram a ordem da poção Aqui, mas tudo bem Vai lá Não, mas é porque eu acho que o ladinho não é de primeiro mesmo Porque a destreza dele é maior É pra ser, né? É É, tá ok É, verdade Beleza, mestre Então posso usar bons actions Pra rolar o teste de arcana, né? É Vai ter uma dificuldade maior Porque você não vai se concentrar muito Bora Beleza Beleza, tranquilo Ó, tá aqui Ah, vai Pois é Deu branco Você sabe que essa criatura não precisa respirar Não É Bacana, bacana, bacana Ah, mestre, eu vou fazer o seguinte, então Eu vou usar... Eu vou usar orb de ácido Eu quero saber Eu quero tentar descobrir se é um pouco mais efetivo Beleza Você vai prestar atenção Se... 15, mestre Ok Pega 2 Beleza Cara, você tem a mesma sensação Você... Você vê, na verdade O ácido passa por dentro da criatura Ela não tem tecido pra corroer, né? Ela não tem nenhum tecido Nem animado Nem... Ou se... Batesse na pedra Iria corroer a pedra Ou num tecido vivo Não foi o caso Simplesmente passou pela... Pela criatura Beleza É a vez dela Ela Não, mira no barro Passa por dentro do paladinho Limpiando até a alma Morreu Morreu Vamos lá Morreu Beleza Você tem a mesma sensação, cara Você dá um golpe muito forte Porém Passa por dentro Da criatura Você sente assim Você vê um pouco assim Você vê que corta ela Você tem a impressão que corta Mas logo Aquele tecido espectral Fecha assim A criatura Ela tenta dar um abraço No paladinho E ela não consegue O paladinho consegue esquivar Olha Eu abraço a Claire Quase todo dia Eu abraço a criatura Desse, tá doido? Exatamente Beleza Girou, né? Vou virar pra cá E... E vou descer a tocha Na cara desse cara Qual que é meu role Pra acertar isso? Cara, é D20 mais força Deixa eu ver minha força aqui 3 1D20 mais 3 Nossa, estudo Como você já errou Eu não vou fazer você rolar O outro dado da desvantagem Vai que você tira um Você derruba a tocha Pode rolar de novo Mesmo role? Mesmo role Precisa da desvantagem, mestre Ele já tá sem proficiente Preciso, é Nunca usou Ele pegou um pedaço de madeira Tá tentando acertar uma sombra Igual você tá pegando fogo Ele tá com medo de se queimar Ele só errou Você tenta acertar assim, cara Você realmente não sabe O que tá fazendo com essa tocha na mão Foi meio instintivo Mas comece a passar na sua cabeça Que não foi uma boa ideia Beleza Nosso amigo Bárbaro É, pode ser o Ginovash Na ordem Eu vou pegar Eu vou pegar umas três flechas Vou colocar ela entre meus dedos Eu vou acender na fogueira Elas assim A ponta Faço algum esquema Pra pegar fogo Na ponta dela E eu pego e vou atacar ela Pra essa É, tá Você só vai conseguir acender ela agora Vai ter que gastar seu action Só pra isso Só pra acender ela Se ele ficar parado no lugar E usar a ação de movimento dele Pra fazer isso no hall, não? Não, porque ele é só a ação de movimento Ele usou pra pegar as flechas Que é o Sakar Então você pode fazer no movimento E aí pra acender ele Precisa usar o etimo Se ele tivesse nível 2 Ele usaria a habilidade do ladrão Ele conseguiria Isso Agora não Eu vou fazer isso mesmo Porque a minha ideia É atacar umas flechas assim Por Atrás da gente Pra ver se a gente consegue iluminar alguma coisa Porque tá de noite, né? Tá, tá de noite Então Ok Então eu vou acender elas Beleza Então Agora o Bárbaro Fica aí mesmo, cara É, senhor O Bárbaro Eu vou fazer uma coisa que é meio louca, senhor Eu vou pra perto da fogueira E vou dar uma raquetada nas braças Pra cima do bicho Rola o que, senhor? O que você vai tentar fazer? Desculpa, não entendi Ele vai tentar jogar as brasas da fogueira Na criatura Ele vai apagar nosso fogo É isso que ele vai fazer É É É RPG, cara Cara, pode Rola aí É um bárbaro É Força pura O ataque tipo Lado de força aí Você vai tentar Tem vantagem, né? Nos testes de força É Pode até rolar com vantagem O cara vai cavar um buraco inteiro Cara, você joga Joga as brasas ali Como fogo Era simples Só brasa mesmo Porque já tava Depois de muitas horas, né? Vamos colocar aí Seis horas de fogo As brasas passam por dentro da criatura Sem muito efeito, cara Não é efetivo O negócio é rezar pra Suni, meu É Até assustou o Paladino assim Caiu um pouco na capa dele assim Que é um splash ataque Cadê o Paladino com o que? Cadê o Paladino com o que? Quando pressa de um Os Paladinos com É É bem isso Cara, Paladino Paladino nível 1 Tem Divinicense E tem Leão Leão Só E acabou Vai lá Mestre, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar usar Vou tentar fazer um teste de arcana Pra saber se essa criatura Ela suscetiva a encantamento Pode ser? Pode ser Ah, vai dar este teu Beleza, Mestre Como eu não consigo aí Nenhuma Oi É Você não sabe, cara Pode ser Pode não ser Pode Você tá na dúvida Do que usar Eu pego Eu me abaixo assim no chão Eu pego um pouco da terra Batida ali Eu não vou nem usar minha Reboça de componentes não Eu pego um pouco da terra que tá ali E eu começo a olhar pra criatura E eu vou Soltando Essa terra que eu acabei de pegar E aí eu falo pelas brumas de encontro eterno Adormeço E eu vou jogar agora Sleep Na criatura Beleza Mestre São 5D8 Eu acho Beleza, pode rolar aí É isso mesmo Deixa eu ver aqui Se é isso mesmo Deixa eu jogar aqui no chat Ponto de dano Que é isso aqui 5D8 5D8 É isso mesmo Barra R 5D8 Credo Cara Você não consegue por ela pra dormir Você vê a magia fazendo efeito em cima dela É uma espiral de areia assim por cima dela Porém não Surte nenhum efeito Mas ela Ela pelo menos fica mais Mais grog Ela resiste contra efeito É isso que acontece Cara É difícil você saber Até porque ela não respira Não tem muito Não tem sinais vitais Você pode Ele só vê que a magia não funcionou Exato Eu vou ficando irritado Eu começo a fazer as sobrancelhas E agora é ela Vem, dá um abraço neném O pessoal erra por favor Beleza Ela Vai fazer o E acerta Nosso querido amigo Paladino Acerta não Mais um teste de constituição Aí por favor Mancado isso aí Constituição Cadê Cara Você Toma 10 de dano Uou Tô morrendo Eu acho que eu vou pegar o totem de urso mesmo Germano Porque Bicho Tá ouvindo meio A pena Bicho É agressivo Bicho É agressivo Gente Nem sempre Todo save É por causa do dano Né cara Tem outro efeito Né É principalmente Constituição Três dias depois Tu morre de teto É foda É bem isso Beleza Rodou Vou falar nisso Tô preocupado Com aquele save Não é mesmo Cara como a coisa que tá meio feia Eu vou Eu vou beber a porção Beleza cara Que que é 2d4 Como é que é 2d4 Mais 2 É que essa aí podia ser de 4d4 Mais 4 Só vai gastar cura Cara Nem tudo isso de vida Tem Beleza E eu posso pegar Eu posso pegar o manto Enrolar na massa E colocar fogo com a tocha Não cara Você usou seu action Pra fazer Então é isso aí Vai lá Crane Não pô Vou pegar essas flechas Que eu Então Acendi elas E vou jogar elas Nessa direção Como o Lodino Tá aqui assim No caso são Eu não sei se tu Consegue visualizar Mas tipo Pegar 3 flechas Que eu peguei antes Do último turno E jogar elas com arco Elas vão Meio que fazer Uma projeção Em arco Assim Você consegue jogar Uma flecha só Pode jogar pra cima E ela vai cair É assim Tá Eu vou jogar uma flecha Então pro origem Com fogo Pra iluminar um pouco Pra ver se A gente consegue ver Alguma coisa de longe Vindo dessa direção Ok Eu rolo o que? Seu ataque normal De arco Pinga onde você Quer acertar E rola ali Tá Deixa eu ver se vai rolar Porque na última sessão Não rolava Vou jogar Negócio de arco Mas vamos ver Ah cara Eu esqueci de arrumar Sua ficha aí É Rola Dá rolo Tava bugada Barra R Um D20 Mais D23 Proficiência Deve ser 3 Proficiência é 2 É Mostra um 2 aqui 14 É isso mesmo? É Tem 14 É 2 Mais proficiência Que é 1 É 2 É 2 É 2 20 Mais 4 20 Mais 4 Barra R 20 Mais 4 É Eu rolei 2 dados Na real É 1 É 1 1 D20 Só Desculpa Tá cara Bicho Eu vou É Onde que você tá jogando a flecha Só mostra pra mim É Atrás da pedra aqui Nessa direção que eu tô aqui Vou colocar uma personal É Mais ou menos lá Não consigo clicar aqui Tá Caiu aqui assim Cara Ilumina ali a região Mas Cara É um fogo muito pobre Assim Até Aparentemente não tem nada Cara Atrás da pedra Tchau Beleza Eu vou Agora O creme É senhor Não tem como eu dar um encontrão no bicho Porque o plágio tá na frente Então só vou andar até Atacar Vamos descer a machadada senhor Beleza Vamos descer a machadada É o que tem Tem pra hoje Brilha Brilha Eu poderia ter atacado com a javelin Obrigado.